A gente aí viemos aí desejar a todos aí um amor sem exceção Nós aqui do sistema carcerário Nelson Gris Viemos através desse aqui fazer a nossa reivindicação Aonde o que? O sistema penitenciário anda-se lotado Você entendeu? Com muito pessoal vindo aí de fora aí Você entendeu? Eles não andam dando atenção aí pra nós aí, você tá entendendo? Aonde o que? Assistência médica, jurídica, psicólogo, social Isso não existe no sistema Nós já vem passando por necessidade aí, ó Dois dias sem água aí, você entendeu? Aonde o que? Eles vêm também A tá oprimindo nossos familiares, você entendeu? Nossas crianças, aonde nossa família vem cedo pra porta do sistema Você entendeu? Visitar nós aí com nossas crianças E fica ali retida ali 5, 6 horas ali debaixo do sol quente Se vindo ali a mão de pressão Isso nós não admitimos no sistema carcerário O que que nós viemos a pedir? Mais atenção pra nós Alimentação vindo com bicho, com varigeira Cês sabem o que que é varigeira? Então é aqueles bichinhos lá, ó Arroz andante Arroz andante Cês tão entendendo? Aonde o que? Nós quer mais o que, ó Muita atenção pra onde que é assistência médica, jurídica, psicólogo, social Eu vou falar pra vocês sobre a superlotação do sistema Vários presos aqui, ó Passado no direito 6 meses Até mesmo aí, inteirando o ano aí, ó Aonde o que não tem a sua liberdade Tá retida, cê tá entendendo? Nós tá avisando Aqui tem muita gente aqui, ó Que tem a condição de fazer o que quiser Aí na rua aí Só que nós não quer Nós tá procurando uma nova vida, cê entendeu? Até mesmo pelos nossos familiares Nós não quer ver nossos pessoal passando pelo que vem passando Certo? Mas aí, se não pôr pra acreditar Nós vai pôr pra acreditar Certo? Porque tá aí tirando um com nossa cara Aqui nós é tudo homem Nós é tudo ser humano, cê entendeu? E nós não tá tendo atenção devida Então nós vem pedir Com muita atenção Não deixa acontecer o pior Faz acontecer pra nós Dá uma atenção Aí, seu cavarieiro É pro senhor isso aí, cê entendeu? Porque o senhor tá virando as costas aí Preso aí, ó Jogado aí nesse covil aqui, ó Cê entendeu? Cê tem que dar uma atenção pra nós, ó Cê tá virando as costas aí Deixando preso aí Amargando aí, ó É tudo pai de família buscando Como é que cê quer a ressarcialização do preso, rapaz? Cê tá aí tirando uma com a nossa cara, ô pelada? Onde cê quer chegar dessa forma aí, sô? Cê tá querendo aí, já, e pá É, por que cê quer que a sociedade paga? Cê quer que a sociedade paga essa p***? Responde pra nós aí, ó Cê não tem nem palavra pra falar não Cê não tá sendo um homem não, sô Cê tá sendo injusto O seu papel cê não tá fazendo Que é a justiça Ser o injusto do c*** Nós vamos começar a pôr o bagulho pra acontecer lá fora, certo? Cê vai acreditar Nós vamos começar a meter fogo Nem zoar o bagulho mesmo É, o que mais admitir esse tipo de c*** são, não Tá o bagulho todo mesmo Aí por causa do cê mesmo, cavaleiro Que tá perreendo é vagabundo dentro do sistema aí Entendeu, véi? O negócio é o seguinte Aí pôr o bagulho pra acontecer de cê mesmo, mundão Entendeu? E vou falar outro Diante desse agente meter a toca na cara E vir aqui e oprimir aqui não Que nós tudo é sujeito homem nessa p*** Primeiro sangue corre Que corre lá e deslá É tudo ser humano, cê entendeu? E eu vou falar uma coisa aqui Se não acreditar Não vai pôr pra acreditar Não vai meter fogo em ônibus Que capacidade nós tem? Vai dar ataque nesse c*** Tem Cê tá entendendo? Porque ó Vou falar Vai pagar Não gosto de relembrar Porque passado não se move ruim Mas aí Cês já teve exemplo, certo? Cês teve exemplo Foi pego Foi aqui na porta Pra você ver que tem dentro Pra atitude nessa p*** Então faça o seu papel Entendeu? Que nós vai fazer o nosso Que é manter o sistema em ordem, certo? Da forma que cês querem que atua, certo? Então é pra isso acontecer Cês tem que dar atenção Pra nós aqui Do sistema carcerário Nelson Gris Que tá no jogado Aqui nós tá nessa p*** É fedendo aqui, ó Entendeu? Então dá atenção só Não tô entendendo de qual que é isso não Dá essa atenção aí Que senão vai acontecer Não desacredita que vai acontecer Não desacredita que vai acontecer